Essa terra é a tua igreja, São Pedro, toda ação Desde a praia, barro do mar E a tua igreja, a sua negra Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está Seus e terras passarão, mas suas palavras não passarão Seus e terras passarão, mas suas palavras não passarão Não, 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 não passarão Não, 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 não passarão Passa na Jesus Sabe também que São Pedro é uma pessoa de muitas virtudes Mas também é uma pessoa que tinha lá os seus defeitos Um dos defeitos de Pedro, aqui não estou querendo apontar defeito de ninguém Muito bem no instante, né? Mas era porque ele era muito agitado Era assim como um nervoso Era um pavio E a simpatia Para os esquisitos a serem julgados Nesse destino Desta noite Atenção meu de dia Olha só, lembrando mais um deles Que esta noite tem um patrocínio total Apoio Na loja Moreno Fashion A organização da nossa cidade A organização da Carol E o velha Senhor Federico Em Salão de Beleza Tarnani Tá ok? Estas são as pessoas que estão apoiando Esta noite de hoje Hoje de dia solta o som Estas são as pessoas que estão apoiando Só lembrando Que a Karine Souza Irá fazer a abertura do desfile desta noite Ela não está concorrendo Irá somente fazer a abertura Tá certo então com vocês Karine Souza Somente fazendo a abertura Tá ok? Ela não está concorrendo Esta é o Karine Souza Aqui de Plescheiras Karine que é bailarina De coreógrafo E também vocalista do grupo Artangio Aqui de Plescheiras Tá certo? Então fica ouvindo Karine fazendo a abertura Na noite de hoje Já mostrando o Pará de Poderos Todo o percurso O Pará de Poderos virão Este lá Nesta é o Karine Souza Na qual eu peço Um salto de palmas Gente, vamos aplaudir Karine Nós vamos dar uma apresentação Inicial O destino da encerramento Agora sim está valendo a competição A abertura feita Vamos convidar Chamar a passarela A primeira modelo Concorrente desta vez Na passarela com vocês A garota Alessia Santos Alessia Santos É a filha de Plescheiras Tem 20 trans amigas Adora a praia Adora o carro Por isso está convencido Gostamente Alessia tem o sonho de ser A garota De mar Deis mil e outros Essa é a Alessia Santos Estudando pra vocês Nossa primeira modelo Da noite Alessia em sua primeira Apresentação Daqui a pouquinho Ela voltará Na moda esporte Vamos aplaudir Gente Nossa primeira Comidada Desta noite Alessia Santos Alessia Santos Atenção Gabriela E deseja ser A garota Mar Aqui de Plescheiras Gabriela Tem apenas 14 De idade E sua primeira Apresentação Essa é a garota Gabriela Está importando toda a beleza Simpatia da garota Gabriela Vamos aplaudir Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Eu vou parar Na moda esporte Em sua segunda Apresentação Bom, são a nossa terceira Candidata Da noite Ela é a garota Laís Rodrigues Está aí Laís Rodrigues Que também adora Jogar futebol Adora praia Adora mar E também Sona Vence a garota Mar 2011 Aqui de Plescheiras Laís Tem apenas 12 Aninhos De idade Laís Em sua primeira Apresentação Esmanjando Toda a sua Sensualidade Simpatia Aí pra vocês Laís Aí Laís Daqui a pouco Ela volta Para a sua Segunda Apresentação Bola Só lembrando Ao público E aos juros Que tem sido julgado A entrada E a saída A apresentação Geral Da candidata A postura Que está sendo avaliada A beleza facial A beleza corporal E a simpatia Da movida Está certo? Nossa quarta Candidata É ela A garota Iane Marcinho Fazendo sua primeira Apresentação Iane Martins Tem apenas 15 anos De idade É aqui de Plescheiras Adora Malhar Adora Jurar Iane Iane Na passarela Usando toda Sua simpatia Beleza E elegância Em sua primeira Apresentação Façam seus torcidos Só possam Jure atento Sair portanto Iane A nossa quarta Candidata Ao título De garoto A militar Dois milha Daqui a pouco Ela volta Vamos chamar agora A nossa quinta Candidata É a garota A isla Araújo Daí para vocês A garota Daí para vocês Araújo Na passarela Daí para vocês Tem apenas 15 aninhos De idade Adora estudar Adora ficar em casa E gosta muito Da praia E também Não tem um sonho De ser a garota Do bar Dois mil Se onze Daí para eles Desconjando Sua simpatia Sua elegância Em sua primeira Apresentação Faça as suas apostas Sua torcida Vamos aplaudir A nossa quinta Candidata Ao título Garota de lá Daqui a pouquinho Eu volvo Nossa sexta Candidata A ponte É ela Isley Adriano Está aí para vocês E o jogador É esta morena Que tem apenas 14 aninhos De idade Gente Esley Espanjando Seu vestido Lombo Toda sua simpatia Toda sua beleza Está aí Portanto Esta morena Eu também Tenho o sonho De ser a garota Mar Aqui de festinhas Está aí Portanto Na passarela Em sua primeira Apresentação A garota Isley Vamos aplaudir Isso aqui também Força a garota Vamos jogar A nossa sétima Conta a mente Sabe quem é ela É a garota Antônia Bianca Bianca Castro Tem 15 aninhos Pursa o segundo ano Do ensino médio Aqui na escola Contorado Severiano Tem 1 metro De 65 Pesa 48 quilos Bianca está sendo desfira Com o carro Conteiro A pousada Onde o detalhe Taiano Que também Tem o desejo De ser a garota Mar Aqui de festinhas E antes De ser a primeira Apresentação Daqui a pouquinho Ela volta Tá certo? Vamos chamar agora A passarela A passarela Oitava Na segunda É a garota Ellen Em sua apresentação Ellen tem apenas 15 Em mínimos De raio Tá certo? A Elia Oliveira Tem 1 metro E 68 De altura Um prazo Que a Ellen gosta Olha só a frase Da Ellen Quando a gente acha Que tem todas As respostas Vem a vida Que muda Todas as pernas Tá aí A garota Ellen Que também Tem o desejo De ser a garota Mar Desenvolvido Aqui de festinhas Tá aí Ellen Em sua primeira Apresentação Daqui a pouquinho Ela está de volta Vamos convidar Para acessar A primeira parte Do meu filho Nossa primeira Comidada É a garota É a garota Luana Carvalho É a garota Luana Carvalho Luana Carvalho Tem apenas 16 Aninhos De idade Luana Carvalho Adora Irmã Adora Praia O mar E também Tem o sonho De ser a garota Mar 2011 Aqui de festinhas Tá certo? Vai Luana Carvalho Em sua primeira Apresentação Vamos aplaudir Luana Carvalho Daqui a pouquinho Eles estão de volta Na segunda Apresentação Só lembrando Ao público E ao júri Que estão sendo avaliados A entrada E a saída Ou seja A postura Da combinada Que a certa Apresentação geral A belica facial A belica temporal E a simpatia Da no dia Centro Vamos dar Uma passagem A organização Está pedindo Aqui para as crianças Vê um pouco mais De espaço Para os poderes A superdita A gente vai A capacidade Que os nossos colaboradores Descobres Eles Querem para nós A apresentação Então vamos Agora Todas elas Para vocês Terem uma noção Avaliar melhor Todas as garotas Aí participantes Essa é a primeira parte Daqui a pouquinho Nós vamos voltar Na segunda parte Com outra ruta Tá certo? Estou bem Avaliar Faça a opinião Fazer o seu palpite Está aí Todas as garotas Todas elas Estão comportando Os títulos De garotas Marcos 2011 5% Todas as garotas Agora os negros Irão trocar de volta Para voltar Para uma segunda E definitiva A apresentação Daqui a pouquinho Mais uma gestão De volta Está aí O grande que está Apoiando essa noite A loja Morena Célson Agora uma peça Localizada Ali na Cria Da praia A gente vai Tendo uma corrida Ali cima O salão Os igrejas Apoiando Está conosco Nossa noite Assistirá o peça E aí Está aí Carla Islis Bianca Ellen E Luanda Elas irem ficar De frente Para o público E nós iremos ficar Conhecendo Quem será Garota do Mar 2011 Desde já Todos são vencedores Fãs que competiram É apenas Um Brincadeira Está certo Então Resultados em mão Vamos lá O DJ vai achar o chão Só um pouquinho Nós vamos ficar Conhecendo agora A garota Que ficou Na terceira Colocação Na terceira Colocação Com 177 Pontos Queremos convidar O senhor Manuel Aires Para Então A Elenia Que da organização Vai organizar Vai entregar A premiação Ela Com 177 Pontos Terceira Colocada Foi A garota Iane Salve de palmas Para a Leana Nossa Vecina Colocada Nesta noite A Elenia Portanto Recebendo Sua premiação Vamos ficar Conhecendo agora Ela Continuou A segunda Colocação Com 179 Pontos 179 Pontos Segunda Colocada Como premiação Nas mãos Já Nossa amiga Nazaré Vai entregar Para ela A garota Bianca Bianca Com 179 Segunda Colocada Agora sim Vamos ficar Conhecendo Quem será Que ganhou O título De garota Do mar De flechiras 2011 Sabe Em quantos Pontos Com 183 Pontos 183 Pontos Ela A garota Do mar 2011 De flecheiras É a garota Ellen Olimpídeo A E o Olimpídeo Entregando A faixa A faixa Para ela E a dona Contina Entregando Para a gente Geral Portanto Isso Já Todos Foram Essa Pena Tua Igreja São Pedro Todo É Choro Ele De A Praia Pau Do mar E a Igreja A Marrega Essa Pena Tua Igreja São Pedro Todo É Choro Ele De A Praia Pau Do mar E a Pau Do mar Há Ho Tua De 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 estad 왁